Olá e seja bem-vindo ao canal Guia Review Digital. Aqui eu trago para você análises honestas e imparciais sobre os mais diversos produtos e serviços do mercado. Então, se você quer saber se um produto ou serviço é realmente bom antes de comprá-lo, este é o lugar certo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe todas as análises e dicas que eu trago para você. Nesse vídeo vou apresentar os 4 melhores celulares até R$ 2.000 disponíveis no mercado. O primeiro lugar é ocupado pelo Xiaomi Redmi Note 11 Pro, que possui uma tela AMOLED de 6,67 polegadas com resolução Full HD+, e taxa de atualização de 120 Hz. Processador Qualcomm Snapdragon 870, 6 GB ou 8 GB de RAM e 128 GB ou 250 GB. O celular também conta com um conjunto de câmeras quâdruplo, com destaque para a câmera principal de 108 MP e bateria de 5.000 mAh por hora com carregamento rápido de 67 watts. O segundo lugar é ocupado pelo Xiaomi Redmi Note 11s 5G, que possui tela AMOLED de 6,67 polegadas com resolução de 1080 x 2400 pixels. Processador MediaTek Dimensity 810 5G, 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. O celular conta com um sistema de câmera quâdrupla na parte traseira, com destaque para a câmera principal de 64 MP e uma câmera frontal de 20 MP. O terceiro lugar é ocupado pelo Samsung Galaxy A33 5G, que possui uma tela grande de 6,4 polegadas, processador octa-core, 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento interno e uma bateria de 5.000 mAh por hora. O celular possui um sistema de câmera quâdrupla na parte traseira, com destaque para a câmera principal de 48 MP e uma câmera frontal de 13 MP. O quarto lugar é ocupado pelo Samsung Galaxy S20 FE 5G. É um smartphone de alta qualidade que oferece excelente desempenho e recursos incríveis. Possui uma tela grande de 6,5 polegadas Super AMOLED com resolução Full HD+, e taxa de atualização de 120 Hz, oferecendo imagens mais suaves e responsivas. O telefone é equipado com um processador Snapdragon 865 de última geração, 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Além de uma câmera traseira tripla com capacidade de capturar imagens incríveis com vários ângulos e zoom, o Samsung Galaxy S20 FE 5G também possui conectividade 5G, uma bateria de 4.500 mAh por hora e recursos adicionais. Como leitor de impressão digital na tela, reconhecimento facial, carregamento sem fio e resistência à água e poeira com classificação IP68. Ele está disponível em várias cores vibrantes. Vou estar deixando o site oficial de compra na descrição do vídeo. Estamos chegando ao fim desse vídeo. Comente curta, deixe seu like para nos ajudar a produzir mais vídeos com esse formato de conteúdo. Até a próxima!